E aí, meus amores? Vamos falar sobre as previsões astrológicas dessa última semana do mês de abril, a semana que começa no dia 25 e vai até o dia 1º de maio. Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e eu vim aqui falar com vocês sobre as previsões astrológicas dessa última semana de abril, a semana que a gente vai ter o primeiro eclipse do ano. Eclipse sobre o qual eu falarei num vídeo especialmente criado para vocês com uma riqueza de detalhes incrível e que antes de eu começar a falar da semana, eu vou aqui fazer vender o meu jabá. Bom, em primeiro lugar, se você é novo por aqui, faça o favor de se inscrever no canal, que você fica vindo aqui assistir vídeo e não se inscreve, não ativa as notificações. Você acha que isso é bacana com criador de conteúdo, gente? Quer fazer o favor de se inscrever no canal? Quer fazer o favor de ativar as notificações? Quer fazer o favor de dar uma moral para mim que estou aqui ralando, criando vídeo para você gostar? Para você assistir? Quer fazer o favor de me dar moral? Muito obrigada. Além disso, quero te convidar para visitar a minha página no Instagram, arroba Márcia Fervienza, e quero falar que a lista de inscrição para a lista de espera do curso completo de Astrologia Márcia Fervienza, que vai te habilitar a ler Mapa Natal como ninguém. Também está aberta ainda, está bombando, e se você não estiver lá, você não vai ser notificado de quando a inscrição real para o curso abrir, e você quer ser notificado, sabe por quê? Porque eu vou trabalhar com vagas limitadas, porque a gente vai ter atividade entre aulas, que eu vou ter que corrigir, e o curso vai começar no meio do ano, então, lá quando o Júpiter estiver em cima da minha Lua. Então, faça o favor de ir lá, se inscrever na lista de espera. A gente tem uma lista no meu perfil do Instagram, o link está na bio, ou na minha página, brmárciafervenza.com. Vai lá, vamos falar sobre a semana, né? A semana, ela começa relativamente tranquila, tá? Segunda-feira, a gente tem uma luazinha fora de curso, até às 7, 15 da manhã de segunda-feira, depois a lua entra em peixes, vai ser difícil a gente trabalhar e ficar produtivo, né? Ela vai fazer uma conjunçãozinha a Marte, de repente isso dá um gás, mas essa conjunção só chega à noite. É um problema isso, né? Porque não adianta eu ter gás à noite, eu tenho que ter gás no início do dia, mas é o que tem para hoje, né? Terça-feira, a gente tem um cestil entre Vênus e Nodos. Facilidade de tomar decisões amorosas, de enxergar qual o caminho mais óbvio, por onde você deveria ir, o que você deveria fazer. Fica bem mais claro para você. Movimentos lunares super bacanas na terça-feira. Cestil com Urano, cestil com Nodo, conjunção com Vênus. Ih, tá tudo lindo na terça-feira. Quarta-feira, dia 27 de abril, nós temos um cestil entre Mercúrio e Júpiter. Mercúrio está em Touro, Júpiter está em Peixes. E de novo, né, gente, esse cestil vai acontecer na madrugada, 2 e 11 da manhã, de Brasília. Temos aqui uma situação que é uma situação impotencial, de repente a gente vai ter alguma ideia brilhante durante a noite, vai sonhar com ela, até porque a Lua vai fazer conjunção a Netuno às 3 e 2 da manhã, dorme com um caderninho do lado da cama para tomar nota de qualquer sonho que você tenha, qualquer inspiração, porque vai ser uma ideia, de repente, bacana. Mercúrio está num signo bem prático de Terra e Júpiter está num signo bem criativo. Ambos são bem criativos, né, mas a energia está favorável. Então vai lá, dorme com um caderninho do lado da cama. Se tem alguma coisa que dá para a gente fazer com essa quarta-feira é ficar inspirado, tá? Porque assim, olha, a gente vai ter um cestil entre Mercúrio e Júpiter na madrugada. A Lua faz uma conjunção com Netuno na madrugada. O dia abre com uma conjunção entre Lua e Júpiter, de manhã. A gente tem uma conjunção entre Vênus e Netuno à tarde no final do dia, 4 e 12 da tarde. Quer dizer, se tem alguma coisa que dá para a gente fazer com essa quarta-feira, meu amor, é ser criativo, tá? A Lua fica fora de curso às 10h36 da manhã. Então assim, crie muito na sua cabeça, mas só dê andamento e dê início a algo se antes das 10h30 da manhã ou depois que a Lua entra em Ares no início da tarde, 1h10 da tarde. Dia super criativo, com muito potencial. É óbvio que Vênus e Netuno sempre pede cuidado, né? Porque a gente tem aqui aquela coisa de uma tendência ao sacrifício, pelo amor, em nome do amor, não sei o que do amor, vamos sonhar, vamos... O dia a gente está muito sonhador. Cuidado para não se deixar levar aí por conversas questionáveis, promessas vazias, porque a gente vai acordar muito otimista com esse Mercúrio e Júpiter aí. Então assim, vamos um pouquinho de pé no chão, assim, de leve, a menos que você trabalhe com assuntos netunianos, então o dia é seu. Você trabalha com cliente, terapia, magia, meu amor, o dia está fantástico para tudo isso. Aproveite, tá? Pessoas mais sensíveis podem ter uma certa dificuldade em ser produtivos na quarta-feira. Mas é isso, a vida é isso. Tem dia que é dia, tem dia que é noite, tem dia que dá, tem dia que não dá, né? Então é assim mesmo que funciona. Quinta-feira a gente tem o dia abrindo com Mercúrio em Trigono a Plutão, né? Mercúrio em Touro, Plutão em Capricórnio. Esse é um aspecto bem bacana para a gente levar, ter conversas sérias, esclarecer algumas questões, para a gente ter conversas construtivas. É um ótimo momento para a gente ter aquele papo, dar um feedback construtivo para outra pessoa, falar de coisas difíceis, porque a nossa conversa tende a sedimentar, consolidar os nossos relacionamentos e é um bom dia para tomar decisões financeiras, né? Porque tanto Touro quanto Capricórnio são signos de Terra, orientados à matéria. Dificilmente a gente vai fazer merda com esses dois planetas em signos de Terra num aspecto de Trigono, né? Esse aspecto de Trigono entre Mercúrio e Plutão, devo ressaltar, ele vai acontecer duas vezes mais, porque Mercúrio vai ficar retrógrado. Ele vai acontecer no dia 25 de maio e no dia 10 de junho de novo. Então, essa é uma conversa em três atos. Aqui a gente tem a primeira etapa desta conversa, no dia 28 de abril. A segunda etapa vem no dia 25 de maio, quando Mercúrio estiver retrógrado. E a última etapa será no dia 10 de junho. Ou seja, é um papo que a gente ainda vai falar sobre ele outras vezes, tá? Logo, não se apresse em tomar decisões. Vai à moda Touro, vai devagar e sempre, né? Porque assim você vai longe. Até porque a gente está numa semana de eclipse. Por favor, não venha tomar decisões em semana de eclipse. Então, a gente já tem, assim, bastante no nosso prato essa semana para a gente ainda ficar inventando moda. Plutão fica retrógrado no dia 29. Até o dia 8 de outubro ele vai ficar retrógrado, né? Isso significa que a gente vai ter um momento de parada para revisar as últimas transformações na área que a gente tem entre 26 e 28 graus de Capricórnio no mapa. Plutão vai dar essa retrogradada e vai falar assim Bom, vamos ver o que foi que a gente não tocou aqui nesta área da sua vida durante o período que eu estava em movimento direto. Para algumas pessoas, uma retrogradação de Plutão ela tem a característica de acentuar e agudizar a dor das mudanças, das perdas, das transformações. Para outras pessoas, um Plutão retrógrado, ele dá uma aliviada, dá tempo da gente respirar, tá? Qual é a minha experiência com Plutão retrógrado? Eu tenho uma experiência com ele de desaceleração das transformações e aí depende de quem você é em relação a como você lida com isso. Se você é uma pessoa que gosta de ter a sua vida passando por transformações, você vai preferir ele em movimento direto. Se você gosta de descansar um pouco, você vai curtir mais o movimento retrógrado. O que eu não gosto do movimento retrógrado de Plutão é que, no geral, coisas que você pensou que tinham sido superadas durante o período de Plutão direto, voltam à pauta do dia. Você fala, Jesus, de novo eu tenho que lidar com isso? Não é possível, meu pai. Mas eu achei que esse assunto estava terminado. E aí, meu amor, a questão é a seguinte, se voltou à pauta do dia e você, né, tá... Se aquilo tá te afetando, é porque você nunca superou aquilo, amor. Deixa cair esse véu, cara. Enfrenta, é isso aí. Nunca superou? Então agora, ou você mergulha nesta situação, né, e transforma ou se deixa transformar por ela, ou você realmente olha pra ela, se você está superadíssima, deixa aí e fala assim, não, meu bem, tá voltando pra minha vida por quê? Tchau pra você, quero saber de você na minha vida, não. É muito simples, né? Na teoria, é muito simples. Bom, e aí a gente fecha a semana, dia 30 de abril, com um eclipse solar a 10 graus e 28 minutos de touro. Bom, sempre um ou dois dias antes do eclipse costuma ser um período de baixa energia. Se você puder não trabalhar, não trabalhe. Pode ser que a gente fique mais emotivo, e a gente tem que entender, né, que se você tiver qualquer coisa entre 5 e 15 graus, de touro, leão, escorpião ou aquário, você vai sentir esse eclipse mais fortemente, tá? Eu vou fazer um vídeo só sobre o eclipse. A gente sabe que os eclipses, eles vêm em pares, então esse é o primeiro, do dia 30 de abril, o segundo vai vir dia 16 de maio, então eu vou fazer também um vídeo sobre o eclipse do dia 16 de maio. Tenta não tomar atitudes decisivas em época de eclipse, procura reagir mais do que agir, tá? Lembre-se que o eclipse solar, ele costuma ser mais silencioso, ele fala de novos começos, do que eclipses lunares, que costumam ser mais barulhentos e mais emotivos, não por isso os eclipses solares são menos importantes. Então, assim, vamos trabalhar com essa energia, assim que eu liberar o vídeo, você vai receber uma notificação se você estiver inscrito no canal. Se você não estiver inscrito no canal, você vai perder a oportunidade de ser notificado quando eu liberar o vídeo, o que eu, se fosse você, não faria. Antes de você ir embora, mais uma coisa, dia 29 de abril, quando Plutão fica retrógrado, Mercúrio entra em Gêmeos, tá? Aí ele vai entrar em Gêmeos às 7h23 da noite, então a gente vai ter o eclipse solar em Toro com Mercúrio em Gêmeos e Plutão retrógrado. Venho aqui contar mais para vocês sobre isso durante a semana, tá amor? Fica ligado aqui, tá? Que eu vou vir aqui. O eclipse solar chega com uma conjunção entre Vênus e Júpiter. Você sabe que conjunção fala de inícios, né? Você sabe que eclipse solar fala de inícios? Você sabe que Vênus e Júpiter é o planeta da sorte com o planeta da abundância no signo dos sem limites? Você sabe que essa conjunção vai acontecer a 27 graus de peixes? Você tem alguma coisa a 27 graus de peixes? 26? 28? Tá valendo. Olha, eu tenho boas expectativas para esse eclipse. E você? Fica ligado, tá? Vou largar o vídeo assim que ele estiver pronto. Um beijo para vocês, meus amores. A gente se vê por aqui essa semana. Não quero ver você fora desse canal essa semana, porque se você estiver fora, você vai perder muita coisa. Um beijo para você. Tchau, tchau.